Hoje, com o conselheiro fundador da Associação Nacional dos Produtores e Importadores de Inoculantes, Solon Cordeiro de Araújo. Boa tarde, Solon. Boa tarde, Jair. Vamos falar um pouquinho do setor de inoculantes biológicos no Brasil e do crescimento desse setor. Não só... Primeiro, a gente pode falar um pouquinho do crescimento do setor, Solon, de um modo geral, né? Porque os inoculantes passaram a ser fundamentais para garantir qualidade das sementes e proteção contra pragas e doenças e um aproveitamento melhor da lavoura. Digamos que o inoculante é aquela coisa que pegou, né? Tem coisa que pega e tem coisa que não pega. O inoculante não dá para viver mais sem ele. Não, não. Agora tomou conta. E para todas as culturas, né? Como é que ele surgiu? Qual é a história do inoculante? O inoculante, inicialmente, se trabalhava apenas no inoculante. Para a soja. Era o bradirisóbium, ipsoja, feijão, as leguminosas em geral, né? Mas depois foi descoberta na década de 70, no ano do século passado, uma bactéria chamada Zospirilum que fixa nitrogênio em gramíneas. E a partir daí começou o trabalho todo para desenvolver a tecnologia e em 2009 foi lançado o primeiro inoculante à base dessa bactéria chamada Zospirilum no Brasil. E ela vem rapidamente assumindo o seu papel, porque hoje, por exemplo, já se pode, no caso do milho, reduzir em 25% a quantidade de nitrogênio, de adubo nitrogenado nessa cultura. E isso é o início. A gente sabe que vai progredir, né? No caso da soja, nós já temos 100% de substituição. 100% da... 85% dos agricultores brasileiros hoje utilizam inoculantes ou lavoura de soja. E esse inoculante biológico é esse que é produzido a partir dessa bactéria. Antes ele não era produzido de forma biológica. Não, era. 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 O inoculante, ele sempre foi... Foi o primeiro produto biológico, assim, que entrou de uma forma bem forte na agricultura brasileira, né? Levou uns anos de catequese, né? Para mostrar os resultados, mas hoje ele é absolutamente indispensável. Ninguém mais pensa em plantar soja sem usar inoculante. E ele é utilizado em cultivos no mundo todo, Sol? Sim, no mundo todo. É na soja, mas o Brasil é o que utiliza em maior percentual. Como eu disse, nós temos 85% dos agricultores usando inoculante anualmente. Nenhum país no mundo tem esse número. E ele também ajuda a preservar o meio ambiente, né? Na medida em que substitui boa parte do que você teria que colocar de nitrogênio, né? Exato. No seu plantio. É, o nitrogênio, claro, é um adubo sensacional, né? Tem que estar presente em algumas culturas. Mas no caso da soja, substitui... O inoculante substitui 100% a necessidade de adubo nitrogenado. Sim, perdão. Quanto nós usamos hoje de inoculante? Bom, você falou que a soja já usa 100%. É, praticamente 100%. O agricultor, às vezes, deixa de usar um ano, usa no outro, mas sempre está usando. Praticamente toda cultura de soja no Brasil usa o inoculante. E nós esperamos chegar também em outras culturas, no caso do milho e outros tipos de inoculante que nós temos hoje, né? Não é só fixar no nitrogênio. Tem os promotores de crescimento, tem solubilizador de fósforo, tem para mitigar estresse hídrico. Ah, tá. Então, nós evoluímos do inoculante mais simples para outros. E essa evolução, pelo que eu estou percebendo, não vai parar. Não, não, isso aí está sendo empurrado, não tem como parar, não. Pessoal, dá para dizer que o inoculante é a nova revolução verde para melhorar a produtividade, qualidade, controle de pragas e doenças, saúde da planta, enfim? Sim, é uma nova era. Eu costumo chamar a era dos biológicos, a era dos bioinsumos. Porque nós estamos entrando nessa era de produtos biológicos, que era usado com muita restrição, mas hoje em dia ele está tomando conta do mercado no Brasil e também no mundo todo, né? O mundo todo está procurando esses produtos mais amigáveis, vamos dizer, com o meio ambiente. E uma curiosidade, é sempre a mesma bactéria ou existem outras que fazem, que criam um princípio ativo diferente? Ah, tem, tem um número enorme de bactérias. A nossa, os nossos solos, eles têm aí bilhões de espécies de bactérias, fungos e vários micro-organismos, né? Então, o fator que deu esse impulso aqui no Brasil é que nós adotamos, a pesquisa adotou a seleção de cepas, a seleção de, vamos lá, raças, né? De bactérias mais eficientes. Então, hoje nós trabalhamos com material de primeira linha, isso é que nos dá um diferencial. Ok, Solon. Dava pra gente continuar conversando mais tempo, mas infelizmente já era um game over pra gente aqui. Mas fica aí essa questão, os inoculantes biológicos têm um crescimento expressivo de 16,4% ao ano e o Brasil é quem mais utiliza os inoculantes. O que prova, mais uma vez, que não é à toa que nós somos o grande produtor de alimentos, sabe? Grande produção de alimentos na agricultura, né? E muito se deve também aos inoculantes, além das outras tecnologias que nós adotamos, onde o Brasil hoje tem, muito provavelmente, uma das agriculturas mais, se não a mais, moderna do mundo, eu diria. Mais moderna. Mais moderna do mundo. Pra quem quiser saber um pouquinho mais sobre o assunto, qual é o seu endereço de internet, por favor? É, o meu endereço é... Bom, tem a página da AMP, né? www.ampi.org.br. Ali encontra tudo sobre esse assunto. Ok. A gente volta numa próxima oportunidade, pra falar um pouquinho mais. Solo, muito obrigado. Eu que agradeço. Boa semana pra você, que tá só começando. Obrigado igualmente. Amém.